Urgente! Cássia Quis, a Cidália de Travessia, é demitida da Globo. A atriz que dá vida a Cidália na novela das nove da Globo, escrita por Glória Pérez, ainda terá de se virar para manter a farsa de guerra. Ela será questionada por Sara, Isabelle Nassar e Bia, Clara Buarte, sobre o paradeiro da filha de Débora, Grazi Massafera. A executiva até dirá que se arrepende de não ter cuidado do enterro da loira. Em cenas previstas para ir em um ar, no capítulo deste sábado de Travessia, Bia e Sara dirão que já sabem que Cidália esteve no hospital onde Débora deu a luz. Mas Cidália já terá uma resposta na ponta da língua. Fui lá por causa daquela matéria que vocês me mostraram. Aquela matéria dizia que a mulher que sofreu um acidente tinha sido levada para aquele hospital. As duas vão afirmar que Cidália sabe onde está a criança de Débora, mas a secretária de guerra vai continuar com a farsa. E ainda vai dizer que se tivesse tido naquele hospital, teria movido mundos e fundos para entregar a criança à família dela. Sara vai disparar. Desculpa, não me convence que uma mulher ocupada como você fosse dar uma carteirada para ficar dias e dias dentro de um arquivo procurando a ficha para dar de presente ao Dante. A personagem de Cassia Kiss, então, vai apelar para o sentimentalismo. Porém, já foi batido o martelo. Após Travessia, Cassia Kiss não terá seu contrato renovado com a Globo nem será convidada para novos trabalhos tão cedo. Isso porque a direção achou por bem dar um tempo na imagem da atriz que vem acumulando polêmicas desde o começo da trama de Glória Pérez. Não só por fazer comentários homofóbicos e aparecer em atos antidemocráticos, mas também por espalhar fake news entre os demais atores. O compliance da emissora acumulam a série de reclamações sobre a intérprete de Cidália. Cassia Kiss é uma atriz brasileira nacionalmente conhecida pelos seus trabalhos em novelas. A atriz teve uma infância pobre e problemática. Iniciou sua carreira de atriz em um teatro amador. A artista fez uma estreia na televisão em 1979 na novela Cara a Cara na TV Bandeirantes onde interpretavam a empregada doméstica. Seu primeiro personagem de maior repercussão veio em 1985 na novela Rock Santeiro. O grande marco da carreira de Cassia Kiss foi em 1988 na novela Vale Tudo, a trama que mobilizou telespectadores pelo assassinato de Odette Reutemann. Trouxe a atriz com a grande assassina. Cassia Kiss atualmente tem 65 anos de idade. Desde o ano de 2009 é casada com o psiquiatra João Batista Magro Filho e possui quatro filhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho